Então diz-me na cara Que não pensas em mim Que seguiste em frente Isso não é verdade Porque ficas diferente Sempre que me vês Nossa história é rara Hoje falo por mim E já não quer ser A mim sim dependendo Então diz-me a verdade Eu fico diferente Quando te vejo passar Que pensa em indecente Nas coisas que te quer fazer E nunca mais parar Eu fico diferente Quando te vejo a olhar Se tu quiseres mente Mas pensas no que me farias Se pudesses tocar Pra quê? Complicar Um dia já pode ser tarde Temos tanto para dar Pra quê? Complicar Tens grito na cara Que não queres dizer Boa e tu para e encara A química é rara Mas complicas demais A cabeça não para Imagina essa área Travessas a gente Só para em tua casa Só para em tua casa Eu fico diferente Eu fico diferente Eu fico diferente Quando te vejo passar Que pensa em indecente Nas coisas que te quer fazer E nunca mais parar Eu fico diferente Quando te vejo a olhar Se tu quiseres mente Se tu quiseres mente Mas pensas no que me farias Se pudesses tocar Pra quê? Complicar Um dia já pode ser tarde E temos tanto para dar Pra quê? Complicar Se sabes que é que é fazer parte E não estás disposto a tentar Não, não Vais muito caldo a mim Jogaste na minha boca E eu entrei na tua mente Foi tudo de repente Eu nem sou complicada Mas é fácil complicar O que eu sinto Yeah, yeah Pra quê? Complicar Se sabes que é que é fazer parte E não estás disposto a tentar Não, não Por quê? Por quê? Complicar Não, não Por quê? Pro Тоque Não, não Não, não Não, não